Hoje eu vou preparar um prato super popular na Itália, delicioso e muito leve. É um linguine ao vongolo. Pra começar a minha preparação, a minha água já tá fervendo. Ele vai cozinhar o nosso linguine muito mais rápido e vai manter a temperatura por mais tempo. Então vamos começar cortando a pimenta, bem fininha. E também o alho em tiras finas, por inteiro. A minha água vou temperar com sal marinho. E colocar o meu linguine, duas porções. Sempre inteiro, nunca quebre o macarrão. Enquanto a minha massa cozinha, eu vou começar o meu molho de vongoli. Começo sempre com um pouco de azeite. A cebola. O alho com a pimenta cortadinha. E eu vou deixar dourar. Bom, os meus legumes já estão ficando transparentes. Vou entrar com a vongoli. Com a pimentinha calabresa. E, muito importante, sempre tapada, vamos botar o vinho. As panelas inox, normalmente, a gente trabalha em fogo baixo. Mas como eu tô trabalhando com vongoli e eu quero um cozimento um pouco mais rápido, eu tô trabalhando de fogo médio pra alto. Eles, você pode ver aqui que eles já abriram quase todos. Significa que já estão chegando ao ponto bom do cozimento. Eu agora vou abaixar mais o fogo. E vou terminar o meu molho. Uma colherzinha de manteiga. Limão siciliano. E a minha salsinha cortada. Um pouco de pimenta do reino. E agora, o meu linguine, que eu posso pegar direto. Aqui as alças estão frias. Ainda com um pouquinho de água pra ajudar no meu molho. Falta um pouquinho mais de cozimento, mas eu tiro pra deixar ele acabar de cozinhar dentro desse molhinho. Porque ele pega bem o gosto. E fica perfeito. E pra finalizar agora, que já tá a pasta tudo cozida ao vongoli. Olha isso, gente. Vamos empratar. Não sei se vocês conhecem essa técnica. No canto da frigideira. Dá uma enroladinha. E puxa pra ficar bem direitinho no prato. Pra finalizar, vamos botar uma farofazinha de alho com pão. Pra dar aquela crocância. Um pouquinho de azeite. E um toque de pimenta do reino. Linguina ao vongoli. Fala, pessoal. Quem assistiu a minha final viu que eu fiz um fricasseio de cogumelo. O prato que a gente vai preparar hoje é bem parecido. Fricasseio de legumes. Fica de olho. Vamos começar descascando as batatas. Uma batatinha calabresa. Vamos tirar a casca dela. Não tem problema se sair um pouquinho demais. Porque nós vamos utilizar também as cascas. Vamos descascar a cenoura. Agora vamos pegar a casca e dar uma picada. A batata e a cenoura. Vamos pegar uma panelinha e botar um pouco de óleo. Botar as cascas dentro com óleo frio e ligar o fogo médio pra alto. O que vai acontecer? O óleo vai esquentar. Vai confitar as cascas da batata e da cenoura. Depois vai esquentar e vai fritar. E vai virar chips. Aí com a cenoura vamos cortar bonitinho. Pegar uma outra panelinha e botar a cenoura. A batata vamos cortar pela metade. Vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho e poder cozinhar ao mesmo tempo. Botar no fogo com um pouquinho de azeite. Sal e uma colherzinha de manteiga. Pra esse tipo de cozimento é muito importante que seja fogo médio pra baixo e a panela esteja sempre tampada. Agora vamos pegar a beterraba e cortar bem pertinho. Pegar as folhas e cortar não tão fina. Aí quando vai chegando mais perto do tala ele começa a ser mais fininha que o tala é meio fibroso. Agora vamos reservar ela. Vou botar o tala aqui primeiro. Agora pega a beterraba corta ela ao meio. inteira com casca com raiz com tudo. E vamos cortar ela fininha. E uma panelinha vamos fogo médio um pouco de azeite e vamos começar com a beterraba. um pouco de sal pimenta aí vamos pegar os cogumelos cortar o talinho dele até que ele fique em pézinho. O que eu faço com o talo? Vai com a beterraba. Agora vamos cortar ele em quatro. Vai ficar bonitinho. Se tiver um pouquinho maior pode ser em seis. Vai ficar um pouco do mesmo tamanho de todos. E vamos reservar também. Nessa panela eu tenho as minhas cascas de cenoura e de batata que estão fritando em um óleo devagarzinho que elas estão cozinhando e depois elas vão fritar para ficar crocante. Aqui eu tenho a batata e a cenoura que estão cozinhando com um pouquinho de manteiga e de azeite sal e pimenta e aqui eu tenho a minha beterraba cortadinha com os talos do cogumelo azeite sal e pimenta. O que a gente vai fazer aqui vai fazer tipo de um veloutê de beterraba. Já deu uma suada uma cozinhadinha nela vamos botar um pouco de água não muita que nem água a gente quer desperdiçar e vamos tapar. Senão vai cozinhar bem mais rápido e vai ficar pronta no mesmo tempo que todas as minhas outras preparações. Agora vamos pegar o nosso aspargos eu pego ele por inteiro seguro embaixo e quebro. Onde ele quebrar é que tá bom. E quando o produto é fresco você escuta ele está lá ó. Esse aqui eu separo para um caldo de legumes para alguma coisa que eu possa fazer depois e o resto eu vou cortar pequenininho do tamanho do fricassê que eu quero e vou reservar também junto com o cogumelo porque ele vai entrar junto. E a cebolinha parte de baixo dela eu vou cortar fininha e quando chegar só na parte verde vou cortar um pouco maior na diagonal. Vamos olhar como que tá a batata até a cenoura tá lá tá começando a ficar corada ó coradinha a cenoura tá quase boa. As cascas já estão parando de borbulhar já estão ficando bem douradinhas é a hora que a gente para corta o fogo e vamos tirar elas. Tirou o que que a gente vai fazer pegar um pouquinho de sal sempre que tirar alguma coisa de uma fritadeira bota um pouquinho de sal as batatas já estão cozidas as cenouras também vamos pegar o verdinho a parte de baixo da cebolinha colocar dentro o aspargos e o cogumelo também um pouquinho mais de sal daquela mexida isso é um fricassê o que que é o fricassê? são os legumes cortadinhos ou frango ou o que que for cortadinho tudo misturado que um pegue o gosto do outro e no final fica mais ou menos assim dois minutinhos para o cogumelo e para os aspargos cozinharem vamos deixar isso bem quietinho vamos checar a beterraba que já está perfeita está sequinha então vamos botar as beterrabas dentro do liquidificador completa com um pouquinho com um pouquinho de água uma dica muito importante bota a água aqui que aí ela pega a cor que estava do cozimento dela e o sabor também um pouquinho de vinagre tinto para quebrar um pouco esse açúcar dela e um toquezinho de azeite agora é muito importante qualquer coisa que esteja quente quando você for bater nunca encha o copo e comece devagar está aqui o velote vamos reservar e o resto guarda na sua geladeira que depois você pode tomar como uma sova como que for numa panela com um pouco de água e sal água quente e sal vamos fazer um rodamunhozinho ovo poché essa receita ela foi foi feita já caso vocês deem dúvida a gente já tem um vídeo aqui no canal é só acessar o link aqui ó aqui já estão os meus chips então agora para finalizar vamos pegar uma frigideira bem quente com um pouquinho de azeite o sal na frigideira e a nossa folha de beterraba um pouquinho de pimenta do reino e vamos cozinhar ela por um minutinho só para dar uma caidinha mesmo chegou tá bom agora apagamos o fogo aqui estão os meus legumes fricassê aqui eu vou botar a metade da minha cebolinha dentro agora vamos empratar o verde da beterraba no fundo do prato pegar o nosso velote de beterraba olha a cor disso gente florescente botar em volta botar o ovinho bem no meio e os legumes em volta a cebolinha e os nossos chips de casca de batata e de cenoura para dar aquela crocância e completar o prato vamos finalizar com um pouquinho de sal e pimenta do reino e nada melhor que um pouquinho de azeite e tá aí o nosso fricassê de legumes sem desperdício nenhum o risoto é um prato clássico da cozinha italiana hoje eu vou preparar um risoto ao funghi e dar dicas de como fazer um risoto perfeito e no ponto ideal para se fazer um bom risoto tem que escolher o grão perfeito que é o arbóreo ou o carnaroli então agora vamos preparar esse risoto ao funghi mas eu vou fazer uma base de risoto simples normal que você pode botar qualquer sabor depois e no final só que eu vou adicionar o funghi então vamos botar um pouquinho de azeite na frigideira já aquecida adicionar uma cebola e vamos suar bem ela até que ela esteja bem translúcida pronto uma vez que essa cebola esteja transparente adicionamos o arroz vamos suar ele um pouquinho também e vamos entrar com o vinho branco ou podemos usar também qualquer outro tipo de suco de limão ou de laranja ou uma raspa de laranja e isso vai ajudar muito que o amido saia e ele cria essa cremosidade bem grande que ele já tem vou diminuir um pouco o fogo e conforme ele vai secando eu vou adicionando o meu caldo de legumes uma concha por uma concha e vai mexendo nele risoto é muito importante que você trabalhe ele você tem que ser amigo dele pra ele ficar bom você tem que realmente dar uma atenção tá ali com ele pra criar bem essa cremosidade fazer que o amido saia e que no final você tenha um risoto al dente mas ao mesmo tempo muito cremoso uma vez que ele vai evaporando você vai botando a concha até que ele chegue num ponto cada pessoa tem o seu ponto correto o meu é quando ele tá meio crocante você ainda consegue ver o branquinho dentro mais uma concha e a mesma coisa vamos mexer hoje eu tô fazendo um risoto neutro que eu vou usar o funghi pra finalizar mas se eu tivesse fazendo um risoto com algum tipo de carne eu estaria usando um caldo de frango ou um caldo de carne depende exatamente do sabor que eu quero fazer mas o mais importante é botar devagarzinho e sempre trabalhar ele pra que o amido saia bastante e a cremosidade dele fique bem presente como hoje eu tô fazendo ao funghi eu usei um funghi desidratado que eu reidratei eu boto água quente e o funghi até que ele chegue ao mesmo nível reidrata por 10 minutos e retiro o funghi ele tá aqui já reidratado pego o meu caldo e reduzo ele reduzir nada mais é do que botar água numa panela com qualquer sabor que seja um caldo de legumes ou de funghi e deixar evaporar que aí evapora o líquido e intensifica o sabor não reduza com o funghi dentro que você vai cozinhar demais separe e reduza o caldo e eu vou finalizar com ele vocês vão ver a cor que ele vai ter o aroma como que ele vai ficar agora que eu tô com a base do meu risoto perfeita eu vou dar o toque final e transformá-lo ao funghi então eu vou adicionar o caldo de funghi pra terminar o cozimento dele e o que eu reidratei vamos cortar ele pra botar dentro também pro gosto ficar melhor e ter o que mastigar eu só passo a faca rápida não quero cortar muito pequeno quero deixar o gosto dele bem presente pronto aqui ó pedaços grandes e pra minha finalização eu vou ter a cebolinha que eu vou cortar bem fininha e o queijo olha o risoto já tá bem cremoso pode ver que o arroz tem uma cremosidade imensa isso aqui você não conseguiria se o produto não fosse de altíssima qualidade com o fogo desligado eu vou adicionar a manteiga gelada e colocou a manteiga é hora de trabalhar agora não pode parar agora tá na hora de entrar o funghi o queijo e um pouco da cebolinha pra dar o gosto no risoto olha como que ele tá cremoso olha isso você vê que você pega ele escorre mas não tem líquido separando o queijo já entrou mais um pouquinho mais de sal pimenta do reino agora chegou o grande momento de empratar a gente só acrescenta o sal agora porque a gente já colocou tudo que tem dentro a manteiga o queijo o funghi e você quer sempre que ele esteja perfeito nunca salgado demais eu adoro finalizar com queijo de último minuto um pouquinho de cebolinha e o risoto ao funghi use a sua criatividade e experimente e... 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 e...